Vamos à participação especial aqui do nosso colunista de turismo, André Coutinho. Aliás, Coutinho é um multi-homem, né? Âncora, colunista de turismo, comentarista futebolístico e... E aos fins de semana entrega pizza. Fala, Coutinho, bom dia. Tudo bem? Tudo beleza? Faz cada trocadilho, né? Fora do ar. Calabresa, meia mussarela, tá liberado. Bom, meia calabresa, meia mussarela não, mas eu queria que a rapaziada recebesse em casa um belo de um pacote com a grana que gastou nesses aplicativos aí que estão dando calote, Coutinho. Pois é, mais um caso muito parecido com o que a gente teve meses atrás da URB, né? Que é o antigo hotel urbano que vem de viagem que não existe, né? E que as pessoas às vezes conseguem transformar essa viagem que não existe em uma viagem concreta, né? Porque é o famoso esquema de pirâmide no turismo brasileiro. Só pra explicar, a gente tá falando da 1, 2, 3... 1, 2, 3 milhas, né? 2 milhas. Dá pra chamar o que tá acontecendo com 2, 3 milhas de esquema de pirâmide? Então, ela entrou, inclusive, na CPI do esquema de pirâmide, né? Então, eles vão analisar... Por que esquema de pirâmide? Porque eles começam a vender pacotes que ainda eles não têm em mãos, eles não têm o hotel, eles ainda negociaram com a passagem aérea, só pra gente botar ali tudo na ordem. Passagem aérea. As companhias aéreas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, elas só comercializam, só abrem comercialização num período de mais ou menos 11 meses. 11 meses. Então, tudo que você encontrar de passagem aérea pra mais de 11 meses, a partir de agora, a gente tá no dia 22 de agosto de 2023. Passagem pra outubro de 2024 não existe. Ela simplesmente não existe. A companhia aérea não colocou a venda ainda. São 11 meses que ela comercializa. Então, tudo que tem de pacote, que tem pacote... Portugal, viagem 2025, aquela passagem aérea não existe. Ela pode ser que ela seja comercializada por 2 mil reais e de volta, pode ser que seja 12 mil reais e de volta. Pode ser que bem naquela data, Portugal organize um encontro de chefes de estado, todos os hotéis lotados e não tenha mais voos. E não tenha mais voos. Ou os hotéis estejam caríssimos. Ou o preço somente por 3. Multiplique por 3. Então, é isso. O que fazem essas companhias, o que faz ainda a URB e a 1, 2, 3 milhas, é basicamente vender isso. Então, vende pacotes e aí ela vende viagem flexível. Você pode viajar de setembro de 2024 até fevereiro de 2025. E a gente vai te avisar quando você... Aquele pacotinho que você pagou lá, que normalmente na média do mercado está 6 mil reais, você pagou 2 mil comigo, eu vou decidir quando é que você vai viajar. E eles barganham, eles tentam ali conseguir uma coisa ou outra. No caso da 1, 2, 3 milhas, eles compram milhas, que é mais uma polêmica dentro desse mundo do turismo, porque as companhias aéreas garantem que a milha é sua. Você teve o direito, você voou, você conquistou os seus pontos no seu cartão de crédito e outros sistemas de pontuação e você não tem direito de vender, isso já é uma outra história. Mas a verdade é que a 1, 2, 3 milhas, ela acabou com esse plano chamado Promo, que vendia a tal da viagem flexível para setembro até dezembro deste ano. E diz que ela vai continuar com os outros tipos, as outras modalidades de viagens que eles vêm. As pessoas que se sentiram lesadas e que foram lesadas, que esperavam viajar entre setembro e dezembro deste ano, segundo 1, 2, 3 milhas ofereceu, vão receber um voucher com até 150% de acréscimo de juros, correção monetária, etc e tal, mas elas têm que usar esse voucher na própria 1, 2, 3 milhas. E aí é que o Procon, o Senacon, que é um braço do Ministério da Justiça, estão entrando e estão dizendo assim, não, não, se a pessoa não quiser usar o voucher com vocês, ela tem direito de receber o dinheiro que foi investido de volta. E isso vai parar na Justiça, já foi parar na Justiça, os nossos ouvintes lesados precisam procurar os órgãos, denunciar no Procon, entrar ali no Senacon, que é o consumidor.gov.br e denunciar para tentar reaver todos os danos causados. É o que a gente falava ontem, é muito chato esse negócio de correr atrás dos seus direitos, né? Agora, a pessoa vai argumentar também, fala, peraí, por causa dessa passagem que eu achei que eu teria em mãos, eu reservei hotel, eu tive que alinhar férias com o meu marido, isso nunca é fácil, eu tive que não sei o que, enfim, teve que fazer mil preparações ali e isso custa dinheiro. Primeiro, essa grana aí já não é mais responsabilidade de dar um, dois, três milhas, a pessoa vai morrer com essa grana mesmo. É, aí se você contratar um bom, aí de novo, né, a dor de cabeça, né? De repente contratar um advogado, explicar, falar assim, olha, eu, Luiz Megali, eu negociei com a Sheila Magalhães e com o Alexandre Bentivoli, com o Felipe Félix, com o Pablo, com o Frumento, eu troquei a minha folga com uma Carla e agora eu não vou poder mais viajar, né? Então, assim, vai ter de, é o que você falou, vai ter de ir atrás. Um outro caso, não vou colocar a culpa no viajante, mas precisa desconfiar muito, 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 né? Se você tá procurando numa agência de viagem séria, em lugares sérios e aquela mesma passagem, mesma viagem, tá custando oito mil, se você vai pagar dois mil, você tem que desconfiar. É, muita gente viajou, Megali, Carla, ouvinte da Bandilhos FM, não é que a 1, 2, 3 mil deu golpe em todo mundo, ninguém viajou, muita gente consegue realmente viajar e seria muito legal se mais e mais pessoas tivessem acesso, sim, a preços populares, a conseguir visitar o Brasil, viajar o mundo por preços muito mais interessantes e compatíveis com o bolso do brasileiro, médio, mas não é o caso, né? A pessoa é quase que entrar numa loteria, é quase que entrar numa loteria. Eu tenho, só, desculpa, um caso concreto aqui, nosso ouvinte Ellen mandou o seguinte, Coutinho, eu tenho passagens pela 1, 2, 3 milhas e aí como você tava explicando, novembro de 2024, ela tá dizendo, ainda não existe isso, né? Não, não quer dizer que ela perdeu essa passagem, que não vai rolar. Ó, íamos pra Orlando, um grupo de umas 10 pessoas e faz parte, sim, da modalidade promo. Ela tá meio que sem saber o que fazer. É, é um problema. Modalidade promo é um problema, né? É um problema, é um problema. Mas, por enquanto, o que a 1, 2, 3 milhas fala é que a modalidade promo está suspensa de setembro a dezembro deste ano. Então, não afeta, por enquanto, o ano que vem. Existem duas frentes de advogados especialistas sobre esse caso da 1, 2, 3 milhas. Um deles garante que a modalidade promo é apenas 7% da receita da 1, 2, 3 milhas. Então, isso não significa, necessariamente, que a empresa passa por um problema financeiro. O outro diz que isso é o primeiro sinal de que ela pode passar por um problema financeiro. Portinho, a gente se estendeu aqui. Explica aí a situação do Booking. Então, não tem nada a ver com isso. É bom de colocar cada coisa no mesmo balaio. O Booking, não popular, o Booking tá com vergonha de falar, mas eu conversei com muita gente. Foi um problema de TI. O Booking mudou o sistema de pagamento e o sistema de pagamento não consegue pagar os pequenos fornecedores. E aí, quem tá sofrendo é o pequeno fornecedor. O viajante, o passageiro ainda não sofreu, porque você pode, no Booking, escolher por pagar na sua hospedagem e você pode escolher por pagar no próprio Booking e o parceiro do Booking pode escolher. O Booking faz tudo pra mim e depois me dá o dinheiro ou não. O Booking só é um intermediário e eles vão pagar pra mim. E essas pessoas que escolhem o Booking faz tudo pra mim e eles vão passar o dinheiro pra mim, não estão sem receber desde junho. É um problemaço pra essas pessoas, mas é algo que, por enquanto, não tem a ver com a saúde financeira. E só pra eu finalizar, tem que colocar cada coisa no seu balaio. 1, 2, 3 milhas é uma coisa, o caso do Booking é outra coisa. E você que tem uma agência de viagem de confiança, seja ela uma agência gigantesca, uma agência que é só a pessoa e o marido, o filho, essas são, em vias de regra, confiáveis. Não pode colocar tudo no mesmo balaio. A agência de viagem é, talvez, o melhor caminho pra você se dar bem numa viagem e pra você, depois, ir atrás dos seus direitos. Fogo em saber, porque o uso demais dessa empresa sempre foi muito confiável. Eu também. Nunca tive problema nenhum. Eu também, nunca, nunca, nunca. E, assim, eu sou pessoa física normal, não é porque, ah, você faz turismo, etc e tal. Sempre que eu tive problema, uso há mais de 10 anos, com o Booking, eles resolveram na hora. Valeu, Coutinho. Valeu, grande abraço. Abraço.